Bem-vindos a mais uma edição da nossa Agenda Cultural. No programa de hoje, vamos falar sobre a coleção Perseverança, que recebeu o tombamento provisório do IFAM. Temos ainda sugestão de filme, dica de exposição e eventos culturais. Vamos iniciar o programa falando sobre a coleção Perseverança, que recebeu o tombamento provisório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, sendo indicada para o Livro do Tombo das Belas Artes, Livro do Tombo Histórico e Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em reconhecimento ao seu valor etnográfico, composta por 211 objetos sagrados que resistiram ao quebra de Xangô. Em 1912, a coleção reflete a resiliência da religião de matriz africana em Maceió. Protegida em nível estadual desde 2013, a coleção está sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas desde 1950. De acordo com o Decreto-Lei nº 25, de 1937, o tombamento provisório se equipara ao definitivo, assegurando proteção imediata. Com inscrições abertas até 16 de agosto, o concurso cultural Canto para a Minha Alagoas promete selecionar uma nova canção representativa que capture a essência e a diversidade cultural do Estado. A iniciativa é uma realização da TV Pajussara com o apoio do governo de Alagoas por meio da Secult. Podem participar músicos e compositores, solo ou em grupo. Cinco finalistas serão escolhidos e terão a oportunidade de se apresentar ao vivo no programa Fique Alerta no dia 16 de setembro, data da emancipação política de Alagoas. Além do reconhecimento, o vencedor receberá um prêmio de R$ 25 mil. Mais informações e inscrições, acesse o site secult.al.gov.br. Depois do sucesso da primeira edição, a Feira de Intercâmbio Cultural Sul Alagoano, a Feico Sal, agora faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de Peneido, que já se prepara para a sua segunda edição. De 9 a 11 de agosto, a cidade histórica será palco de uma celebração do artesanato alagoano em uma programação diversificada que destaca a rica cultura e a tradição da região. Com atividades que incluem feira de artesanato, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais, o evento promete fortalecer ainda mais o intercâmbio cultural e a valorização do patrimônio local. As atividades acontecerão em uma mega estrutura montada no estacionamento da Prainha Fluvial de Penedo, à beira do Rio São Francisco. O Complexo Cultural do Teatro Deodoro abriga até 25 de agosto a exposição Flora, da artista Ana Carru. A individual é continuidade da exposição Fauna, montada em 2021, e ambas têm como foco a preservação da natureza. A amostra visa conscientizar a população sobre a utilização dos recursos de forma sustentável. As visitações poderão ser realizadas de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 17 horas. A entrada é franca. E vamos à nossa indicação de filme de arte. Produzido em 2012, o documentário Portinari do Brasil é o retrato fiel do mais importante pintor social do país, Cândido Portinari. Pintor e ilustrador muralista, ninguém retratou como ele as mazelas do nosso Brasil. Ao longo de quase uma hora, o filme passa pela vida de Portinari, desde sua infância no interior de São Paulo, passando pelo primeiro curso de pintura, a viagem para o Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Belas Artes, até a sua ida para a Europa, e também o casamento e o nascimento do seu único filho. Portinari do Brasil poderá ser conferido no Prime Video e no YouTube. Um pintor venerado no Brasil e no exterior. Sua tela morro é comprada e incluída no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York. É o primeiro quadro de um latino-americano no acervo do MoMA. Que retratou com perfeição as mazelas de seu país. Vamos encerrar o programa com obras da artista brasileira Tassila do Amaral. Conhecida como uma das mais importantes pintoras da fase modernista, Tassila enfrentou preconceitos na vida particular e na profissão. Rompeu com os traços clássicos ditados pela cultura europeia e trouxe brasilidade nas cores e nas formas de suas obras. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho